Quando a gente faz esse mapeamento nacional, brasileiro, da nossa música, a gente de vez em quando tem que ir, claro, lá para as Minas Gerais. E quando a gente vai para Minas Gerais, a gente tem que lembrar de Seu Mar para vocês. Rio de Vida Verde que corre Lágrima da manteiga Morre com Minas Gerais Cresce com Minas Gerais Nasce na serra Nossa serra fina E se destina me importa Ver a quem se destina A água na mão cristalina Que este rio Venha nos molhar Seu frescor Venha banhar Nosso amor Fecundar O chão de vida feliz No seu navegar De viver e se dar Vendo os patures e garças Aprendendo a voar A voar A voar Fale dourado Fale dourado Fale dourado Fonte de muitas ribeiras Dentro das águas mineiras Dentro das águas mineiras E um grande lago No grande lago Descansa E venta o seu próprio mar Que este rio Venha nos molhar Seu frescor Venha banhar Nosso amor Fecundar O chão de vida feliz No seu navegar De viver e se dar Vendo os patures e garças Aprendendo a voar A voar Aprendendo a voar Aprendendo a voar ... Amém. 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 Amém.